O São Paulo venceu ontem à noite a vitória da Bahia na abertura da 12ª rodada do Brasileirão e assumiu a vice-liderança. Nenê foi decisivo mais uma vez. Com habilidade, ele se livrou do marcador e abriu o placar com um golaço. Depois, ele roubou a bola antes do meio do campo, avançou sem marcação com o tempo de tocar para Everton. Num lance de insistência, a bola voltou para Nenê fazer o segundo dele no jogo. E o terceiro foi de Everton, que começou a jogada, tocou para Lucas Fernandes e na sobra bateu de primeira. São Paulo 3, vitória 0. E o São Paulo aguarda o jogo de hoje entre o Atlético Mineiro, o terceiro colocado, e o Ceará, para saber se continua na vice-liderança do Brasileirão. Com os seis gols, Nenê é um dos vice-artilheiros do campeonato. As expectativas sempre foram altas. Porque se você vê num time como São Paulo, tem que ter expectativas altas e tem que pensar em coisas importantes. E a verdade é que eu sim esperava isto que está acontecendo.